Todos cairão perante o Veiga! Queima! Patata! Quente, quente, quente! Queimou! E os pirralhos nunca mais foram vistos! Quer saber como sua história acaba? Com bastante sangue! Preparem-se para cobrir o inimigo de horrores! Eu vou fazer churrasquinho de todo mundo aqui! Entenderam? Churrasquinho, fogo... Pela estrada afora eu vou bem sozinho Levar maldições pros meus inimiguinhos! Olha só! Fui invocado! Você vai descobrir o que é ficar assustado! Fugir de um escuro medonho para estragar o seu sonho! Toc, toc! Quem é? É o Seupe! Que Seupe! O seu pior pesadelo! E o que te buscar? Venham, crianças! Venham ouvir uma história! Mas primeiro... Eu quero o fim dessa história! Cinco criancinhas dormindo no colchão! Todas acordaram com a cabeça no chão! Eles buscam conforto na fogueira! Então é ela que eu vou destruir primeiro! Que comece o desconforto! O grande incinerador e comandante da chama viu... Veiga! Segue em direção às suas vítimas incautas! Pelea, brilha e não se esqueça! Vou partir sua cabeça! Numa tenebrosa noite escura e fria! Da mais pura bruxaria! Me arrancaram do sono e do alento! Então destruí o acampamento! Esse tal concurso, vamos ver! Lesão corporal grave, conjurações, necromancia... Ora, ora! Não tinha ninguém melhor que eu pra invocar! Minhas pernas estão ridiculamente curtas! Eles usaram gravetos! Por que não usaram galhos de verdade? Venham, venham, sem demora! Vão morrer antes da hora! Monstros podem ter qualquer tamanho, mas a maldade só tem um... Tamanho Veiga! A floresta fica em silêncio quando o mal se aproxima, então... Vou fazer um barulhão para demonstrar meu poder! Bom, se conseguem escutar, é porque estão perto do inevitável fim! Tamanho Veiga! Tamanho Veiga! Tamanho Veiga! Legenda por Sônia Ruberti